Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é educativo, é de A, E, I, O, U, das avogais. Então, bora rodando! Eu então vou ensinar para vocês algumas palavrinhas, não é Tom? Sim, Mari! Que é? Então vamos gente, agora eu vou falar a vogal A. Vogal A! A vogal a quem não ensinar. Tá bom, amor. Abacaxi! Abacaxi! Não é Tom? Sim, Mari! Anel! Anel! Avião! Olha legal, avião! Agora o vogal A! Rogal A! Elefante! Elefante! Estrela! Estrela Esquilo Esquilo Agora o vogal I Igreja Igreja Ilha Índio Índio Agora o vogal O Oculos Óculos Ovo Ónibus Ónibus A última vogal A vogal U Oso Unicórnio 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 E uva Uva A E I Ó U Não é Não Gente Se inscreve no canal Pra ficar legal Puxa o vídeo E clica no sininho Isso mesmo Se inscreve no galerinha Se inscreve no canal Se inscreve no canal Pra ficar legal Vai, vai, vai Se inscreve no canal Escrita aqui na tela Nós vamos brincar Tchau 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 Tchau